Olá, sejam todos bem-vindos ao Natural. Hoje nós vamos falar dos benefícios da água do arroz. Não só para a nossa saúde, como também para você que está sempre preocupado e está em dias com a sua beleza. Para quem não sabe, a água de arroz é muito utilizado para reduzir espinhas. Se você sofre ou conhece alguém que tem espinhas, já compartilha com ela essa dica aí nas suas redes sociais. Também ajuda a diminuir os poros. Poros da pele vão ficar fechadinho, dando aquela aparência de uma pele mais jovem. Ajuda também a reduzir a oleosidade da pele. Muitas vezes a acne, as espinhas são ocasionadas pela produção excessiva de oleosidade na pele. E usar a água de arroz na pele acaba diminuindo essa oleosidade e consequentemente as espinhas. Olha que maravilha! Reduz também aí manchas na pele. Muitas manchas como melasma, manchas de sol, manchas de gravidez podem ser reduzidas e muitas vezes até eliminadas se você tiver aí uma boa frequência de água de arroz na pele. Além também de aliviar a dermatite. Diminui a queda de cabelo. Você sofre com queda de cabelo? Então começa a usar água de arroz na região do couro cabeludo. Você vai perceber o teu cabelo crescer cada vez mais rápido e diminuir também essa queda excessiva. Pois vai acelerar também o crescimento do teu cabelo. Já que você tem percebido que nos últimos anos ou meses ele está sempre do mesmo tamanho. Tenta usar a água de arroz no couro cabeludo pelo menos duas vezes por semana para você perceber que ele vai crescer e que ele vai parar a queda. Pois fortalece os fios e ainda também diminui o frizz, deixando ele perfeito. Bom, para quem não sabe, além desses benefícios, a água de arroz também pode ser muito nutritiva para as unhas. As vitaminas do complexo B presente na água do arroz são importantes para as unhas e também cabelos. Eles individualmente em concentração adequada podem trazer muitos benefícios. Aprenda então a fazer a água do arroz. Você vai precisar de meio copo de arroz cru. Dois copos de água em temperatura ambiente. Lave o arroz com água corrente e em seguida coloque em um recipiente com tampa e acrescente a água. Deixe o arroz tampado por pelo menos 24 horas para que ocorra a fermentação, garantindo assim melhores resultados. Transfira a água para outro recipiente e descarte o arroz de maneira que preferir, podendo até mesmo ser reutilizado. Para amenizar o odor da fermentação, você pode acrescentar algumas gotas de óleo essencial ou lavanda, mas você fica bem à vontade caso você não queira usar. Como usar a água de arroz no cabelo? Após lavar os cabelos com shampoo, aplique a água de arroz por todo o couro cabeludo, massageando bem com as pontas dos dedos. Deixe agir por pelo menos 20 minutos e enxague com água morna e finalize normalmente como você já faz de costume. Repita o método com intervalo de pelo menos duas vezes por semana. Lembre-se que cada cabelo possui suas próprias características, então não se esqueça de hidratar os fios como de costume. Como usar a água de arroz na pele? Bom, com a pele limpa, utilize um algodão para aplicar a água de arroz em todo o seu rosto. Massageando gentilmente. Deixe secar naturalmente e repita o processo duas vezes por semana. As propriedades da água vão garantir uma pele mais firme, menos oleosa, hidratada, livre de espinhas e bem mais jovem. Gostou da nossa dica? Então se inscreve aqui no canal porque a próxima dica aqui do canal vai te deixar de boca aberta. Te espero num próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!